Olha, no trecho predileto do presidente Bolsonaro, o evangelho de João anota Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se inquérito sobre a tentativa de transformar a Polícia Federal num aparato político, o presidente se tornou prisioneiro de uma inverdade. A partir dos esclarecimentos prestados pelo general Augusto Heleno, amicíssimo do presidente e ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, descobriu-se que o Bolsonaro opera num mundo em que há duas verdades, a dele e a verdadeira. O Heleno informou à polícia que não houve óbvices ou embaraços para a realização de substituições na equipe de segurança do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro. Ele confirmou, inclusive, que houve três trocas. Com isso, foi para o Belaléu o argumento do presidente Bolsonaro, o argumento que ele vinha esgrimindo, de que ele se dirigia ao Heleno e não ao Sérgio Moro, quando cobrou, naquela reunião ministerial do dia 22 de abril, mudanças na segurança do Rio de Janeiro. Como já foi realçado, o general Heleno desdisse a si mesmo, porque num primeiro depoimento ele tinha avalizado a versão do presidente. Por que o general se desdisse? Porque ficou demonstrado que aquilo não era sustentável. Houve uma notícia informando que o responsável chefe da segurança do presidente no Rio de Janeiro foi, inclusive, promovido. Não havia como sustentar essa versão de que o presidente tinha dificuldades para trocar os responsáveis pela sua segurança. Então, ficou entendido que o presidente Bolsonaro falava mesmo sobre Polícia Federal, quando ele disse que iria promover trocas no Rio, que não ia aguardar o surgimento de sacanagem contra a sua família e amigos para trocar lá o comando da PF no Rio de Janeiro. Se não puder trocar, troca o chefe. Se não puder trocar o chefe, troca o ministro. Ponto final foi o que disse o presidente naquela reunião. O Bolsonaro, ele se considera um bom presidente e acha que merece respeito. A Polícia Federal passou a considerar que o presidente merece interrogatório. Nos próximos dias, o presidente vai passar por um constrangimento. Falta saber se o Bolsonaro será constrangido pessoalmente ou por escrito. A delegada federal, Cristina Corrêa Machado, ela não tem outra alternativa se não submeter o presidente Bolsonaro a um interrogatório de um suspeito clássico. Guardadas as proporções, isso já tinha acontecido com o Michel Temer, que também foi interrogado pela Polícia Federal no exercício da presidência. Esperava-se que o presidente Bolsonaro fugisse desse figurino. Mas, aqui, como a interferência do presidente na Polícia Federal não foi materializada, e aí ele deve dar graças ao seu ex-ministro da Justiça, que levou os lábios ao trombone antes que isso se efetivasse, o presidente pode ser acusado, no máximo aqui, talvez, de advocacia administrativa, que é um crime com pena muito leve, menos de dois anos. Então, é algo que pode, inclusive, ser resolvido por um acordo judicial. Mas, para a sorte do presidente Bolsonaro, ainda prevalece no Palácio do Planalto a impressão de que o procurador-geral da República, Augusto Aras, vai também matar isto no peito e fazer com que o inquérito aterrisse na gaveta. É preciso aguardar para ver o que vai acontecer. Mas o constrangimento já está dado.